Olá, como vão vocês? Bem-vindos ao meu canal! Eu sou a Ju e hoje você vai aprender a fazer origami de pinheiro. Vamos lá? Vamos precisar de uma folha de papel quadrado para fazer este origami. Dobre dividindo a folha unindo as duas pontas. Desdobre. A lateral do lado esquerdo você vai unir ao centro. E da lateral de cima faça igual. Vire o origami. Veja que temos quatro lados. Lados mais compridos e outros mais curtos. Então você vai realizar a dobra no lado que é mais curto. E alinhe ao centro. Faça a mesma coisa do outro lado. Dobraremos o origami ao centro, juntando as pontas de ambos os lados. Vire o origami e realize uma dobra um pouco abaixo desta parte do origami. E pegue apenas a primeira folha. E faça mais uma dobra. Veja que a ponta do triângulo fica bem aliado com a base do triângulo maior de trás. Vire o origami. E veja, aí está a árvore de pinheiro. Parabéns! Você terminou o origami. Se ficou alguma dúvida, escreva aqui nos comentários, ok? Se você gostou do vídeo, dê um joinha e compartilhe com seus amigos. E se você ainda não é inscrito no canal Aprenda Origami, se inscreva. Muito obrigada por assistir. Até a próxima. Tchau, tchau!